Tô chegando aqui no Pompidou Pra tentar ver a exposição do Magritte Esse é um dos meus artistas favoritos Inclusive quando eu tava na faculdade E eu tive a minha primeira aula de História da Arte Eu era tipo assistente do meu professor E aí às vezes ele me deixava Dando aula e tal E eu lembro que eu sempre falava do Magritte Eu era obcecada por ele Eu lembro que quando eu fui pra Bruxelas Eu fui até a casa dele, porque ele é belga, né? E a exposição eu acho que vai ser bem legal Porque não é uma retrospectiva tradicional A exposição pega um ângulo específico E é a relação do Magritte com a filosofia Merci beaucoup Um dos quadros mais famosos do Magritte Isso não é um cachimbo Eu não tô lembrando a data Não sei se é dos anos 20 Agora eu não tô lembrando Mas o Magritte começou uma correspondência Com o Michel Foucault Que é um filósofo francês Um dos mais importantes do século XX Inclusive o Foucault escreveu um livro Meio que não Inspirado nesse quadro dele Nesse acho que em outro também E se vocês forem na parte de filosofia De qualquer livraria Vocês vão ver que tem muitos livros de filosofia Que tem quadros do Magritte na capa E os quadros dele realmente São quase problemas filosóficos Que nem esse quadro Esse quadro aqui do pôster Tem sempre um desenho Que é bem didático Sabe assim o que você acharia em livro Em livro de alfabetização Tipo um guarda-chuvinha Escrito do lado guarda-chuva Ele também usa muito a palavra Escrita E também é uma caligrafia Toda de professor Sabe? De professor, professora Mas aí obviamente ele vai usar Essa estética didática Digamos assim Pra fazer oposições E pra oposições Associações Que fazem o espectador questionar O que é real e o que não é A questão principal do trabalho dele É isso Da questionar a arte como realidade E como as imagens enganam Isso que é um questionamento Que vem desde a antiguidade, gente Desde Platão Desse porto Fora isso que é mais Bom, Magritte Ele é famoso por fazer parte Do grupo surrealista, né Ali do centro belga Agora, eu não tô lembrando Ele não fica o tempo todo, não Porque ele tem uma briga com o Breton Em algum momento O André Breton é o líder, né Meio que o papa dos surrealistas E aí Então ele é bem chatinho Aí aqui tá falando Que em 1925, 1926 Ele vê uma obra do Giorgio de Quirico Que é um pintor metafísico Ele é meio que precursor Dos surrealistas Ele nunca fez parte do grupo Mas ele é considerado Meio que um pioneiro E é a partir daí Que a obra dele se transforma E começa essa ligação Com uma questão filosófica Gente, lembra que eu falei No mito da caverna de Platão Essa aquarela Aquarela na guache Eu tenho quase certeza Bom, com certeza deve ser uma referência À caverna de Platão, né Porque olha só o quadro aqui Um quadro Aqui na entrada da caverna Em Trompley Que se confunde com a paisagem Olha que legal Tem aqui umas cartas Que o Magritte Mandou pro Foucault Bom, aquela primeira sala ali Falava muito da dialética Do Magritte, né Que usava muito oposição Associação Aqui nessa outra sala Tenho aqui uma citação Do Antigo Testamento Que conta aquela historinha Do Do Acho que é Bezerro de Ouro Não sei se eu Me engano E aqui tem um quadro antigo Do século XVII Uma representação Desse episódio É um quadro De algum É uma cópia Do Nicolas Poussin Eu acho Que é pra mostrar Como na história da arte É Os artistas Tinha uma relação Com a escrita Isso aqui É uma imagem Que é uma discreção Perfeita Do texto Do Antigo Testamento Os surrealistas Usam bastante A palavra Elas incorporam Encorporam muito A palavra Na imagem Mas aí é pra subverter Olha só Por exemplo Nesse quadro do Magritte Tem um cavalo E aí embaixo Tá escrito uma porta Embaixo do relógio Tá escrito vento Então por aí vai Então acho eu Que é pra fazer Uma relação Entre arte e poesia Olha aqui O famoso quadro Isto não é um cachimbo E vale lembrar Eu já tinha até esquecido Que o título Original Apesar do quadro Ter ficado conhecido Como Isto não é um cachimbo O nome O título É a traição Das imagens Os títulos Das obras Do Magritte São bem São um elemento Muito importante Também É outra Faz parte Do problema Filosófico Dele Filosófico Cultural Esse quadro Esse quadro Aqui que parece Uma moldura Sem uma pintura Mas escrito O título É paisagem Aí tem essa arma Tem um título Meio engraçadinho Que é Os charmes Da paisagem Olha só Esse quadro Que mostra Basicamente Duas pinceladas Olha Essa aqui Que ele designa Como espelho E essa outra Pincelada Que ele define Como corpo De mulher Então você logo Pensa numa mulher Se olhando no espelho E é engraçado Ele ter escolhido Uma mulher E um espelho Porque Tem tudo a ver A mulher Parece que não se vê Direito Quando se olha No espelho Não todas as mulheres Mas assim Muitas Sei lá Se olham no espelho E se acham mais gordas Do que é Enfim Essas coisas Da sociedade Então eu achei Bem interessante Ele ter usado Esse elemento Só usando Uma pincelada Sem representar Uma mulher Com espelho Quase sempre Quando tem uma mulher No trabalho dele É a mulher dele A Georgette Que é lindíssima Olha aqui O Magritte É um autorretrato Dele pintando A Georgette Olha que engraçado A Georgette Aparece Na cabada Aqui O título Desse quadro É Tentativa Do impossível Olha só Que legal Tem uma Sala inteira Dedicada É um mito Da caverna Do Platão Aí tem esse quadro Que não Do Magritte É um quadro Do século XVI Mas que mostra A caverna De Platão Que é um mito Que fala basicamente De prisão Tão vendo Tem uns prisioneiros Que tão Bem no interior De uma grota E aí tem uma vela Que mostra Esse fogo Que faz Todas essas sombras Dos objetos E eles começam A achar Que isso é a realidade Bom Isso aí tudo Eu tô Tô falando Meio tosco Gente Porque eu também Não sei Eu não domino isso Mas aí Um dos prisioneiros É solto Ele vê Pela primeira vez A realidade E aí galera Não é fácil Não é fácil E aí Essa alegoria Que o Platão Faz Meio que vira A base Para todo Esse questionamento Entre imagem real